Música Eu sei que isso é leste, lado A e lado B, o meu lado é o nordeste, sinceramente cê tem que entender, o meu lado A é de A, eu acertei você, eu sei que minha milha, ela já tá... Ela é bem incalibrada, tipo punch, sem chance que eu posto que a cara é amassada, eu sei que você é um neguinho de Mogi, sem ironia, mas hoje perde pra um neguinho da Bahia, que vem aqui é todo dia, eu faço a noite viradia, e minhas rimas não é hipocrisia, eu sei que quando eu olho eu só enxergo isso, você é de Mogi, rima mal, cruzes, hã, e agora deu pra entender, e é muita punch na cara pra se aprender. Música 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 E o melhor é que se do mundo dia foi iniciante O que vocês querem dizer? Joguinho! Essa coisa é de vontade que vai se tornar gigante A plateia que eu quero Porque se eu for viver no mundo Vamos matar os caras E serão os caras que eu respeito essa turma Você disse faz o dia vira noite Só que você morre vai ser no dia de hoje Porque eu tô em cada esquina da periferia E em cada encruzilhada onde honra uma família Eu tô na encruzilhada honrando a família Boa noite, porque é boa noite, bom dia, porque é bom dia Se é que você entende, eu vou matar você E hoje você morre pro limite SP Acabou pra você porque você não vai ganhar E dessa voz é que é claro que eu vou passar Porque meu mano, eu sou cabra da peste Você vem de Salvador E você perdeu com o coelhote da leste Se é que você entende, mano, eu te mato em rima E com certeza, mano, aqui você já desanima Acaba o seu verso, então já bota a mão pra cima Deixa eu ver o rima aí Vem ó,oucho,o, vou Vou data contagem, na contagem Vem, vem, jude, imaginei Você falou que carrega a cruz pelo nosso povo Mas essa cruz você carrega é o povo todo Você nunca carregou a cruz sozinho Porque na minha cabeça tem uma coroa de espinhos Igual você, hoje você vai aprender Falou do onoú, igualzinho eu vou te bater É o Holodú, me chama Galilson Sua cara de timão Tá me apunhando o irmão Sinceramente eu faço a mesma improvisação Falando Salvador, camarada Salvador que eu conheço é o nome da minha quebrada Agora eu vou aprender Respondendo tudo só pra você perceber Falou de boa noite, aqui você tomou um pau Você vai passar de... Não, você vai passar mal Terceiro! 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 Tu, 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 em três, dois, um Terceiro, adê! Márcia do que é, DJ Quem que é Terceiro Rosa e do que? Do que? O que não levanta a mão não passa a desmoronante O que vocês querem ver? O que? O que não levanta a mão não passa a desmoronante O que vocês querem ver? O que? Vamos até ele, caras Excelente, caras E é de coração Eu faço pros moleque aqui na improvisação Mostrando que eu sou mais verdadeiro E que existe vários Jesus Plex pelo país inteiro Não é só aqui, e você tem que perceber Tem na Bahia, na RJ e também SP Vários que nem você Só que cê é ruim Mas você é o único, único que perde pra mim Quando eu falei de mim, eu falei pelo povo Isso não era um rito, era um grito de socorro Era por todos nós que precisava ser visto E eu fico orgulhoso de você hoje falar isso Porque essa coroa representa trabalho E representa as ruas de terra e de cascalho Aonde eu me entrego e não me abracalho E minha coroa de espinho hoje balança pra caralho Não lança, não lança, só que cê mandou Fez uma construção, correspondeu a rimanê E sua coroa balança, só que cê é um Z Minha coroa é Black Power, ela sempre tá de pé Ela sempre tá de pé, ela nunca tá deitada Por isso que eu concordo, eu sou uma pessoa armada Não entende não, mano, que é sem carol Pega um dor, cê tá armado, eu com pente e garfo, responde que tô É com pente e garfo, e agora sem receio E logo cê tá armado, não é garfo, é pente cheio E aqui cê tá entendendo, e agora sem revanche Eu tô com pente cheio, tá cheio de conche Demorando, mano, semana improvisada Com uma mira péssima não adianta nada Então pega um pente e garfo, perdeu pro Big Popa Mas eu aviso, não me diga, porque hoje é sopa Eu vou de sopa, só que cê entendeu É sopa de latinha, cago peço melhor que o meu Ele fala desculpa, e agora cê amoroso é pente e garfo Que os fios no seu pescoço Então enfia o peço no meu pescoço E se for do cabelo, eu vou ficar um nego gostoso Se é que cê entende, cê morreu para mim Você até rimou bem, só que hoje eu tava aqui Te apagou, cê sabe, eu sempre travou Você é um nego doce, eu sou um nego amargo Já que cê tá entendendo, sinceramente Você é ruim, a caminhada é triste Ela que me deixou assim Ela que me deixou assim, mas eu sou um chocolate Não sou um nego doce, mas cê bonito faz parte Não entendeu, quer no sossego Nunca fui nego doce, mas elas pediram diamante negro Coisas loucas, vamos que bem, então Mas aí família, muito barulho para essa batalha E votação Barulho para quem começou, barulho para quem gostou das imãs de yoga Gente, 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 gente Barulho para quem gostou das imãs de crôs Jurados em 3, 2, 1 Pró E passando para a próxima fase Mas aí família, é para a grande final Já tá acabando, hein Mas aí família, é muito barulho para o yoga Salou E aí E aí